salão pessoal rabino jax para falar com vocês hoje dia 28 de março de 2020 sobre para achar essa semana que é vai crá levíticos começamos um livro novo um livro difícil um livro complicado que fala de sacrifício já vou falar sobre isso mas também falando vocês aqui num momento difícil para toda a humanidade né por causa dessa pandemia que nós temos com o vírus Corona né E também vou falar com vocês sobre algo que eu sei muito pouco o que é pôquer mas segura as pontas aí a semana passada exatamente uma semana atrás faleceu um dos grandes cantores da música country no mundo famoso Kenny Rogers famoso pela uma uma música chamava The Gambler o jogador que foi o maior sucesso dele né e na qual diz várias coisas a letra é ótima ela disse you have got to know when to hold them know when to hold them tem que saber quando segurá-las e quando deixar aí e se você seguir usando a lendo a letra da música uma frase ótima que diz assim ó every hands a winner and every hands a loser toda mão né que você recebe as cartas né jogar poker recebe cinco cartas você é uma é ganhadora e toda mão é perdedora como depende como você joga né e aí algo que eu não sei nada você jogar pouca bom mas o que nós sabemos é que na vida nós recebemos algumas cartas e nós podemos jogar para ganhar ou para perder né mas nós temos que jogar as a mão que nós temos né ou seja talvez Viktor Frankl fala fala muito muito sobre isso né não usando pelo conceito não não o conceito das cartas né que a pessoa que tem sucesso é aquela que apesar que você não controla as condições que acontecem na sua vida você controla como você reage a elas ou como você lida com elas né e nesse nesse caso o nosso obrigação se você quer se dá bem na vida você tem que jogar as cartas que você tem infelizmente o coronavírus nos deu uma um sete cartas horríveis agora nessa já muita gente doente muita gente já morreu muita gente mais vai morrer a pessoas que estão sumamente doentes e não há a máquina respiradores suficientes nos hospitais e a coisa só tá se aumentando tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil e o mundo tá parado fechado não dá para viajar não dá para fazer nada as pessoas estão deixando trabalhar aqui nos Estados Unidos nós tivemos a de do menor um dos menores índices de desemprego na história acho que duzentas duzentas mil pessoas para 3.3 milhões de pessoas assim em alguns dias é claramente ou ou as pessoas estão perdendo trabalho a o mercado de ações despencou né e todo mundo tá preso em casa posição de quarentena né e sem poder sair muito e menos você sai não tem onde ir pelo menos aqui né ainda assim como que nós jogamos isso bem como que a gente faz para pegar essa essa esse set de cartas que nós temos e transforma que é um que poderia ser poderia ser um de um cartas para perder em cartas para ganhar e nós não podemos diminuir o sofrimento dos outros isso é impossível mas eu creio que nós temos que manter as coisas em perspectiva né ou seja hoje em um dia as coisas estão ruim porém poderia ser muito pior tem um amigo que me comentou pô minha avó sobreviveu quase dois anos escondida num num armário para se salvar dos nazistas e eu tô reclamando que eu tenho que passar em ficar em casa assistindo o netflix de fatos vocês é um livro plug aqui pronto os meus livros que chama foram gente gente de coragem conta história sobre não judeus que ajudaram esconderam judeus durante holocausto na polônia escuta só a gente passaram 20 e 27 meses escondido um buraquinho sem fazer nada você pode ficar em casa pode lidar com os outros hoje em dia a gente tem internet a gente tem televisão tem telefone está com a sua família ou seja você tem mil diversões não é tão ruim como você acha né eu acho que a gente tem que aprender a apreciar os confortos que nós temos e nós temos uns aos outros é é claramente a na paraxá essa semana vou falar que é vaícra tem alguma ideia eu acho útil para isso nós começamos lendo as estou as leis sobre os antigos sacrifícios no tempo em jerusalém essas leis obviamente não são praticadas mais hoje já não tem mais tempo porém nós podemos aprender delas a palavra em hebraico para sacrifício é corban e corban na sua raiz vem se aproximar ou seja a função do sacrifício é o que a torá deseja que nós nos aproximamos de deus e e nós nos aproximamos uns dos outros e enquanto seres humanos nós temos a necessidade de estar perto dos outros sobretudo nós latinos né somos mais acercados as pessoas né tá perto da nossa família da nossa comunidade da nossa nação do nosso Deus a claramente há estudos psicológicos de crianças que cresceram em orfanatos onde elas recebiam toda comida todos os remédios que eles necessitavam mas não recebiam abraços carinho calor humano e isso gerou condições emocionais muito ruins para essas crianças enquanto adultas posteriormente nós temos que interagir com outras pessoas nós temos que beijar abraçar segurar a mão a mão está na presença física do um do outro ou para trazer outra frase de uma grande profeta maior das profetas judias a barbara streisand que diz não não uma música chama funny girl diz people people who need people are the luckiest people in the world gente gente que precisa de outra gente é a gente mais sortuda do mundo bom e como que nós podemos lidar com essa situação então de separação forçada tendo que tá um metro e meio dois metros um do outro sem contato físico vários casamentos bar mitzvahs tudo cancelado essa semana inclusive eu fiz um funeral tinha ninguém só eu o morto e o pessoal do cemitério foi horrível que ele é horrível feliz que eu fiz que eu fiz minha obrigação mas muito triste né não tem ninguém por causa da pessoa tem medo da contaminação então o que a gente faz a gente segue usando esses meios o internet tanto a minha sinagoga aqui nos Estados Unidos como tá fazendo agora serviços usando plataformas internet como Facebook ou Zoom e as minhas organizações abrir brachai faz mais de 20 anos nós fazemos isso né nós éramos criticados por todo mundo por fazer uma coisa assim tão horrível e hoje todo mundo tá fazendo né então nós temos sorte de usar a tecnologia para nos conectar uns com os outros nós também devemos usar essa tecnologia para conectar com pessoas que talvez e no passado não tinham ninguém que cuidar se delas mas hoje elas precisam sobretudo mais velhos né se você puder ajudar alguém é checar com eles e logo logo até peça né Páscoa e nós vamos fazer um serviço em linha algo que vai ser pioneiro aqui nos Estados Unidos mas que eu já fiz várias vezes para as congregações que eu mantenho no Brasil e na América Latina toda e no final nós temos que usar essa esse momento para nos aproximarmos uns dos outros e tomar e então dá atenção para o outro e cuidar das necessidades uns dos outros né tem uma história sobre o rei Salomão ele descobriu que tinha um súdito um judeu né naquele então que ele ele tinha uma situação que quando as coisas ficavam muito boas para ele tava grande ele tava ele era muito soberbo muito arrogante e quando as coisas ficavam ruins ele ele se deprimia demais então ele contratou um joalheiro para fazer um bracelete e no bracelete ele escreveu GAMZEIA AVOR isso também vai passar é importante que nós nos lembremos que o que tá rolando hoje também vai passar e como eu gosto de dizer se não tá bom ainda é porque não terminou bom isso aí espero que vocês tenham gostado coloca seus comentários aí preferencialmente relevantes embaixo se você não tá inscrito põe um joinha e se inscreve primeiro se inscreve depois põe um joinha recomende esse vídeo para os seus amigos você gostou se você não gostou para os seus inimigos recomende deixa que que te custa tá bom e qualquer coisa também vai ter informação aí se quiser mais informação sobre a que é a minha organização aí no brasil tudo bom salão